Na próxima terça-feira, dia 31 de agosto, a Unimap inicia o Simpósio de Nutrição. Este ano, o evento acontecerá no formato online, gratuito e aberto ao público no geral. Durante a semana, os alunos receberão palestrantes especialistas em temas como Nutrição Clínica, Nutrição Esportiva, Saúde Pública, entre outros temas da área da nutrição. O curso de nutrição, em comemoração ao dia do nutricionista, que é dia 31 de agosto, vai realizar um ciclo de palestras, que é o nosso simpósio. Então, o tema que nós estamos abordando é o nutricionista e suas áreas de atuação. Então, no dia 31, nós vamos ter uma mesa redonda com ex-alunos que vão contar para a gente quais suas áreas de atuação, como que eles ingressaram nesse ramo após a formação aqui na Unimap. Também vamos ter um ciclo de palestras que abordam nutrição esportiva, consultarias na área de alimentação, alimentação coletiva, transtornos alimentares, saúde coletiva. Então, são temas bem relevantes e bem interessantes que estão em alto hoje em dia. Dietas da moda e sua relação com a saúde, com vários palestrantes que estão atuando na área já há algum tempo. Então, esse simpósio vai acontecer do dia 31 até o dia 3 de setembro, à noite, é gratuito, vai ser online. Espero que todos participem, mostrando mais uma vez que a Unimap está proporcionando esse tipo de simpósio para nutricionistas, para alunos da Unimap, para alunos de outras universidades. Estamos aqui à disposição para atender a todos. Legenda Adriana Zanotto